Calma, tem que ficar bonito, sonho Oi gente! Bom dia Então, eu tava me preparando bem pra fazer um vídeo desse Só que tipo, eu não tava me sentindo bem Você ligou? Mas agora eu tô me sentindo bem E hoje eu vou falar pra vocês como eu me assumi gay Pra minha família Vamos começar o primeiro tópico Eu vou começar do benefício depois de se assumir, tá ligado? Depois de se assumir, parece que eu tô morando em outra casa Todo mundo me respeita Não pergunto pra onde eu vou Porque tipo, vou ali na rua fazer o gay, ficar com macho Eu não vou falar isso com meus pais Não mesmo, tá ligado? E minha amiga, que ela também é gay Só que não, minha amiga Mentira, gente Eu sou muito gay Enfim Aí eu fico assim Pera aí, Andressa, para de me olhar Essa é uma palavra Vai se esconde em algum lugar Agora eu vou falar pra vocês como foi a conversa Que foi tipo Eu sou uma pessoa meio confusa, tá ligado? Eu não tenho uma opinião formada Sobre aquela coisa Mas eu vou tentar aqui me expressar Eu Era uma pessoa que tipo Sou calado Fico Ficava no quarto Me oprimia por besteira Só que tipo aí, né? Eu namorei até com a menina Só que não deu muito certo, tá ligado? Porque eu fiquei tipo Ai meu Deus do céu, não vou tocar aquilo ali não Eu sei que é difícil Tipo, você ter que Sei lá Ficar bem consigo mesmo Que é uma coisa que a gente não consegue ficar Quando a gente não é assumido Principalmente quando a gente está num lugar Que a gente não quer demonstrar O que a gente realmente é Tá ligado? Porque tipo Principalmente com parentes Eu conversei com a minha professora Porque tipo Eu não estava me sentindo bem Em chegar pra minha mãe E contar Mãe, eu sou gay e tal, tal E principalmente o meu pai Porque tipo assim Meu pai Ele Eu acho que Não Eu vou falar do meu pai Meu pai me criou daquele jeito Que Ele não é bravo Porém as coisas que eu fazia Que Emitia A braveza dele A mim Entendeu? E eu Sempre fui um menino muito doido Né? Sempre gostei de festa Sempre gostei de Ave Maria De rolê Sempre gostei de dormir fora Sempre Ave Maria Mas é uma sensação muito louca Vamos mudar de assunto Né? E daí Eu Não estava me sentindo bem Foi o que? Foi o 14 de junho Que foi antes do São João Foi Aí eu conversei com a minha professora Vamos sentar aqui professora Professora Eu sou gay Só que tipo Eu não estou me sentindo confortável Para chegar nos meus pais E falar O que é que eu devo fazer? Ela me incentivou Da gente Fazer uma conversa Aí De marcar uma reunião Lá na minha casa Aí foi A minha professora E a vice-diretora Imagina Só para você ter Porque tipo Na minha cabeça Eu achei que meu pai Ia jogar todo mundo Da escada Bom No dia Foi um dia de quarta-feira Eu De quinta-feira A conversa Eu marquei na quarta E na quinta Já foi a conversa Aí meu pai Ele é motorista Da Asabella Para você que não conhece É uma aviação De ônibus De turismo Que leva os universitários Para a universidade Mas é isso aí 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 ele foi De manhã cedo Trabalhar Aí eu fiquei nervoso Fiquei lá Suavão Nada aconteceu Quando cheguei em casa Meu cu trancou Porque eu sabia Que era o dia De contar a verdade Imaginando várias coisas Que meu pai Ia jogar todo mundo Naquela janela Dar tiro E todo mundo Passar com o ônibus Lá em casa Demoli aquela casa Mas não Meu irmão Minha avó Meu outro irmão Meu pai E A vice-diretora Do colégio Onde eu estudo E A professora Só que daí do nada Apareceu um ser humano Que eu nunca vi na minha vida Que se dizia ser padre E daí eu pensei Gente, eu tô me assumindo gay Não satanista Aí eu fiquei tipo Tudo bem Eu não vou me incomodar Com a presença de um padre Pra eu falar com os meus pais Que eu sou gay E com o padre Tudo bem Eu respeitei essa opinião deles Mas Eu ainda não entendi O motivo do padre Mas tudo bem E daí A professora foi falando Não sei o que lá Não sei o que lá No meio disso falaram de droga Eu tipo Meu Deus Por que vocês acham Que todos os gays usam droga Eu sou pro-ed É o programa Vocês tem que tirar Esse negócio da cabeça Que todos os gays usam droga Falaram todo Abortaram todo tipo de assunto Falaram sobre satanista Estamos virando uma panca No YouTube Assista Sandy Falcon Meia mundo desse cozinho Aí foi o momento em que Realmente no momento Lá no dia da conversa Me deixaram falar Porque todos falaram Eu não tô falando Mal do dia Só tô falando detalhes Coisas que Quem tava sabe Eu só queria Não sei o que Todo mundo reagiu Super bem Porque aquele negócio Sabe que Aquele tópico Criança viada Só que depois que eu sumi É isso aí Todo mundo fica perguntando Pra onde eu vou Parque de tira Pergunta Com que macho que eu tô Cadê o namorado, filho? Pra se candidatar A namorar comigo Meu WhatsApp está aí embaixo Opa, papadinha Gente, eu tô tão carente Dois aqui Dois pessoas precisando De um amorzinho Pra suprir as nossas necessidades Tipo Muito sexy Nossa, minha redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Me desculpa se ele estiver Bastante aleatório Mas vocês sabem Eu sou Igor Alves E bastante aleatório Então é isso aí Valeu É nóis Tchau Oh my God Baby, baby Don't you see I got everything you need Only a genius To love a woman like you Oh my God I got everything you need I got everything you need